Ame ao próximo como a ti mesmo e ainda mais, né, que Jesus fala, novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. Então, eu faço sempre esse exercício. Então, foi completamente infeliz, assim, não tem como. É inadmissível, eu acho que é a palavra. E eu, na minha vida, eu sempre faço isso. Crente ligado. Agora o negócio arrepiou de vez mesmo, viu? Olha quem está vindo por aí falar da Bruna Carla, a famosa cantora gospel Priscila Alcântara. Ops, ex-cantora gospel. E já nem sei mais onde esse povo está se enfiando. Você precisa ouvir o que ela disse. É muito forte mesmo. Se eu fosse você, eu não saía daí, não. Cara, se vou cantar no casamento... É, a gente veio falando isso até o caminho, gente. É que no off eu falo exatamente as palavras que eu usei. Mas é isso, tipo... Resumindo. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Crente ligado. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Bom, sabemos que Priscila Alcântara é bem polêmica referente a esses assuntos. Ainda mais agora se tratando da Bruna Carla. Eu não esperava menos de tudo o que ela disse aí nesse vídeo. Logo lembrei dela falando das crônicas de Narnia. Eu dei muita risada mesmo, viu? E vamos compartilhar logo o pensamento nessa manhã. Eu tenho agora o costume de acordar mais cedo. Não é tão cedo agora, mas eu já estou acordada faz tempo. Eu gosto de acordar e ler. E eu tenho muitos livros, muitos livros de história, filosofia, ficção. E sempre eu penso assim, pô, já que eu tenho tempo para ler, eu vou ler um livro bem intelectual, para eu estudar, adquirir conhecimento para eu dar. Mas, quando eu olho esse negocinho aqui, eu fico tentada. E eu falo, mano, eu vou ler. Aí eu falo, mano, quer saber? Eu vou ler Narnia, eu estou nem aí, mano. Então, tipo, eu tenho mil opções de livros intelectuais e blá, 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 da história da arte, da filosofia, de um monte de escritor cristão, inteligentíssimo. E eu sempre termino numa literatura infantil. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu penso comigo mesma, pô, vou gastar meu tempo de estudo para ler uma literatura infantil. Mas aí eu lembro o quanto Deus fala comigo através de uma literatura infantil e o quanto eu aprendo com uma literatura infantil. E aí eu fico meio assim. Isso significa o quê? Não adianta a gente forçar a barra. Porque Deus, ele tem prazer em se comunicar com a gente de acordo com a nossa linguagem. Então você não precisa fingir que você é nerd para Deus falar com você de um jeito mais intelectual. Você não precisa fingir aquilo que você não é. Porque Deus te conhece e sabe exatamente qual a linguagem, a melhor linguagem para se comunicar com você. E aí ele vai justamente usar as coisas que você gosta para se comunicar com você. Então ele sabe que eu amo, Narnia, eu amo ficção, eu amo fantasia. Isso é uma literatura infantil, mas eu amo. E eu não consigo contar para vocês quantas vezes Deus usou esse livro para me ministrar coisas muito... Eu fiquei com os cabelos do sovaco arrepiado. Quando Eliseu respondeu algo sobre esse conto de fadas aí, quando vi essa, aí nem aguentei. Quando houve um teólogo pregar, porque agora a moda é criticar teólogo. Nem sabe o que é teologia que é criticar teólogo. Esse aí só prega teologia. Pregador vai pregar o que, rapaz? Crônicas de Narnia. O que edifica a vida do crente não é crônica de Narnia. Não é história de jibir. É a palavra de Deus. Bom, mas agora ela fez um desabafo no podcast aí que azedou tudo mesmo, viu? Dá só uma zoiada aí no que ela falou sobre o assunto da Bruna Carla. Bom, pelo menos pela conversa aí, parece que estão falando de Bruna Carla. Espia essa aí crente ligado. Narnia, o que você achou disso? Tipo, coisa mais podre que eu já ouvi. É muito triste, é podre, é errado em muitos níveis. Cara, toda vez que... É um exercício básico que eu faço. Quando eu for abrir a boca, a minha preocupação não tem que ser emitir a minha opinião. Primeiro que a opinião não é... A opinião não foi feita pra ser dada, ela foi feita pra você ter. Você só dá a opinião quando te pedem a opinião. E quando você vai falar, você sempre tem que fazer o exercício de pensar em como a sua fala vai atingir e refletir no próximo. Nas pessoas. O próximo sou eu, eu tenho que me ver em você. Então tudo aquilo que eu faço reflete não só em mim, não diz respeito a mim. Não é emitir a minha opinião, mostrar aquilo que eu acredito. Não, eu preciso... O que eu acredito é que eu tenho que ter cuidado em como as coisas que eu falo vai refletir sobre a sua vida. Esse é o cerne da minha fé. Eu acho que é sobre isso quando Deus fala pra amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo e ainda mais, né? Porque Jesus fala, novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. Então eu faço sempre esse exercício. Então foi completamente infeliz, assim. Não tem como. É inadmissível, eu acho que é a palavra. E eu, na minha vida, eu sempre faço esse exercício, velho. Sabe? Tem gente que... Não, não... Na sociedade que a gente vive, pessoas da comunidade morrem por ser quem são. Sim. Não tem como você adorar a Deus. Vou falar de uma forma metafórica, né? Mas eu não vivo a minha fé dessa forma. Enquanto eu adoro a Deus, eu mato alguém. Seja com a minha palavra ou sei lá, até sei lá, de algum jeito literal. Não existe isso. Isso não reflete o Deus que eu acredito. Então, em tudo que você faz e fala, você tem que pensar em como isso vai atingir o seu próximo. Esse tem que ser o cerne da sua fé. Esse é o cerne do amor. E opinião guarda. E se for dar, tipo... O ponto não é dar a sua opinião. O ponto é em que isso impacta a vida do meu próximo. Eu vou dar a vida pra ele com aquilo que eu tô falando ou morte pra ele? As minhas palavras vão te matar ou vão te trazer vida? Não se arrepia aí. Vão te fazer se sentir amado ou vai te desumanizar, sabe? E a prioridade é você. Você é a minha prioridade. Não a minha opinião. Não aquilo que eu acho. Você é a minha prioridade. É garantir que você vai se sentir amado, digno, livre. Você é a minha prioridade. Não aquilo que eu acho. Gente? Nossa, 100%. Que alívio, né? Não, é uma delícia ouvir isso. Porque é muito triste. Porque às vezes a gente já passa por tanto julgamento. A gente não precisa mais você abrindo a sua boca e jogando o óleo. Quando você acorda já é um desafio que eu nunca vou saber, Rafa. Sabe? E é esse exercício. Eu preciso... Tipo assim, eu nunca vou saber o que você passa. A sua experiência de vida é diferente da minha. Mas ao menos me colocar no seu lugar e ser solidário, ter empatia. E te servir nesse sentido. Tipo, como que eu faço a sua vida ser melhor? Como que eu faço a sua vida ser mais segura, mais digna, mais leve? Como que eu... O que você precisa de mim? O que você quer que eu faça? É isso. Nossa, icônica. Então, você falou tudo. Amor, guarda pra você a sua opiniãozinha. Respeita. Fica bem quietinha. Cuidado, boquinha, com quem fala. Cuidado. Olha o tanto de gente que você impacta falando esse tipo de asneira. Entendeu? E a gente não tá fazendo mal pra ninguém. A gente só quer ser feliz. A gente só tá sendo a gente. A gente só quer respeito. E o amor ao próximo que você tá dando pega. Que lindo. Voltando pra fim. Você arrasou. Você arrasou, icônica. Precisava disso. Tipo, porque eu fiquei muito mal também, né? A gente conversou muito disso. Imagina. Que não é um caso isolado, né? É todo dia. Todo dia, amor. Toda hora. Agora pode estar acontecendo, entendeu? Eu imagino. Muito louco. Isso me incomoda, porque tem tanta coisa maior no país acontecendo. Por que a pessoa tá preocupada se fulano tá ficando com outro cara? Se vou cantar no casamento de... É... A gente veio falando isso no caminho, gente. É que no off eu falo exatamente as palavras que eu usei. Mas é isso, tipo... Resumindo. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Deixa as pessoas em paz. Sim. Deixa as pessoas em paz. Deixa as pessoas em paz. Toma conta da sua vida, sabe? Às vezes entra numa pauta de... Ah, isso é apologética, defesa da fé cristã. Não. Isso é você botando o dedo da vida do outro. É você cuidando da sua vida. Porque... É você mascarando o seu ódio e usando a religião pra mascarar eles. Não, não, não. Vai tomar conta da sua vida. Eu acho que se a gente trabalhasse um pouco isso... A Priscila é doidinha mesmo. Crente ligado. Qual bíblia será que ela anda lendo em? Será que é a bíblia que o Lázaro carregava na mochila? Aquele famoso livro de São Cipriano? Priscila Alcântara, você só pode estar querendo que o pastor Eliseu Rodrigues te responde de novo, hein? Peraí, que vou chamar ele aqui pra você. Ou se arrepende, ou vai pro inferno. Filma minha cara. Minha cara. Ou se arrepende, ou vai pro inferno. Ô pastor, eu sou crente. O corpo é meu. Eu tenho livre arbítrio. Ípio tem livre arbítrio. Faz o que quiser com a vida. Faz o que quiser com o corpo. Agora se você diz que é crente, e quer ser gay. Se você diz que é crente, e quer ser lésbica. Se você diz que é crente, e quer ser homossexual. Tire esse nome de crente da tua vida. Tire o nome de Cristo da tua vida. Então crente ligado, o que você achou aí da posição de Priscila Alcântara? Você acha que ela está certa? Coloque aí nos comentários. Eu fiz umas brincadeiras aí no vídeo pra dar uma descontraída no negócio. Mas o assunto é muito sério. Eu vou indo, e você crente, fica ligado que logo eu volto com mais uma bomba daquelas em. Crente ligado, não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição.